É isso aí gente, finalmente Metroid Prime 4 deu as caras aí né, foram 7 anos desde o primeiro anúncio dele até agora, que ele realmente apareceu com imagens do jogo e uma janela de lançamento mais palpável, 2024, quem tinha 10 anos quando o jogo foi anunciado vai jogar ele já maior de idade né, mas enfim, a Nintendo chegou a comunicar né, depois de uns anos que o jogo foi anunciado, que eles não estavam gostando do resultado do desenvolvimento do jogo e resolveram trocar de estúdio e recomeçar o desenvolvimento do zero, por isso que ele teria tido tanta demora, tanta espera aí pra gente finalmente ver. Mas a política da Nintendo é essa né, fazer o jogo mais bem feito possível logo no lançamento pra não precisar ficar atualizando depois, arrumando depois e tal né, isso daí é política deles, inclusive tem a famosa frase, eu acho que do Shigeru Miyamoto, dizendo que um jogo que atrasa, eventualmente vai ser um bom jogo, mas um jogo que é lançado mal feito, ele sempre vai ser um jogo mal feito. E é por aí mesmo, demorou, mas vai sair e quando sair eu espero que atenda as expectativas de quem estava esperando por ele tá, mas como que tá a cara do jogo? Vamos dar mais uma olhadinha aí neste trailer, que durante o react eu fiquei até na dúvida se isso daí tudo era imagem in game mesmo, ou se era algum CGI, alguma coisa que eles teriam mostrado, porque a princípio tá muito bonito daqui para um jogo de Nintendo Switch, sabe? Mas depois quando a gente vai observar melhor trailer, a gente vai vendo os detalhes né, como por exemplo as rochas aqui, é bem coisa do Nintendo Switch mesmo, a gente já viu isso daí né, esse tipo de gráfico em várias ocasiões né, como o ambiente aqui tá bem fechado, dá pra dedicar mais processamento pra fazer essa armadura brilhosa, bem legal aí da Samus né, e aí começa o jogo, o que eu vi é que ele tá muito rápido, ele, que eu comentei né, tá aparecendo até jogo de Xbox, explosão pra tudo quanto é lado, e eu fiquei bem na dúvida mesmo, nossa, será que eles meteram um CGI aí, só que não é do feitio da Nintendo fazer isso sabe, de botar um trailer CGI aí do jogo e não mostrar o gameplay, então provavelmente isso daí é gameplay mesmo. Quando a gente vai ver, por exemplo, o Doom né, do Nintendo Switch, ele não dá, o jogo tá bem dentro do que a gente viu no Doom, então eu acho que é bem possível, isso daí ser imagens do gameplay, Menos essa parte aí, que essa eu já acho que é um CGIzão, que a gente viu no Metroid Dread mesmo, né? Eles usaram algumas cenas de CGI, isso daí é normal, né? Então, essa última parte eu ainda acredito que seja. Mas, aqui, durante toda essa sequência, a gente viu uma ação em ambientes mais fechados, né? Então, a gente tem um visual um pouco mais caprichado aqui no geral, né? Mas, depois aqui da logo, né? Metroid 4 Beyond, ele vai mostrar uma ceninha que parece até algo de jogo open world, né? Mas, talvez, isso daqui seja só uma área que a gente vai ter pra explorar bem arborizada. E, pá, nessa cena aqui, sim, a gente vê que as texturas e os modelos estão muito mais simples do que na primeira cena lá, que era tudo fechado. Principalmente vegetação, a textura aqui do... da terra, as montanhas aqui já estão bem mais chapadas. Conceitualmente, a imagem tá bonita, mas os gráficos tá bem padrão no Nintendo Switch. Aquela coisinha lá mesmo, né? A bonequinha aqui da Samus, né? Pequenininha, tudo estourando os pixels ali, que é uma coisa que acontece no Nintendo Switch também, por causa da resolução do videogame. Quando tá bem afastado, alguns modelos ficam bem craquelados, né? Então, isso daqui é... provavelmente boa parte do visual que a gente vai ter mesmo no jogo, tá? Em ambientes mais abertos, com mais detalhes aí no cenário. E, em ambientes mais fechados, a gente já pode ver aí um pouquinho mais de... De fluidez e de detalhes gráficos, né? Interessante isso daí. Aí vem o detalhe que o jogo, né? Tem janela de lançamento pra 2025. Não falaram exatamente que mês, que dia, nem nada. Só 2025, acabou. E essa Nintendo Direct, a Nintendo falou que não iria ter nenhuma menção ao Nintendo Switch 2. Eles falaram isso na Direct passada também, e vão continuar falando até eles mostrarem, até o dia mesmo, deles mostrarem esse tal de Nintendo Switch 2, né? Então, eles tão falando isso daí já, pra ninguém ficar na expectativa, pra ninguém ficar enchendo o saco lá. Ah, por que não falar do console novo? Eles simplesmente falaram, não vamos falar do console novo. Mas, por esse Metroid Prime 4 estar agendado pra 2025, aí a gente já começa a imaginar que ele vai ser o primeiro cross-gen do Nintendo Switch com o Nintendo Switch 2. Que não sabemos o nome do console ainda, a gente tá chamando do Nintendo Switch 2, porque a gente tem que chamar de alguma coisa. Vou chamar o videogame de Alfredo? Não, a gente chama de Nintendo Switch 2 até a Nintendo falar qual é o nome oficial dele, tá? Então, eu imagino que isso daí vai ser um jogo cross-gen, beleza? E se esse for o caso, provavelmente, essas cenas aqui do começo vão estar bem mais aprimoradas na versão, né, do sucessor do Switch do que nessa do Switch mesmo. A gente vai ter mais detalhes ainda no ambiente, nos efeitos, que deu pra ver que eles estavam fazendo alguma coisa aqui, né? Que eles estavam querendo fazer um pouco mais de efeito, um pouco mais... Alguns efeitos mais modernos que o Switch já não aguentava fazer, né? Porque o Switch é um tablet de oito anos atrás, né? Ele não tem as capacidades dos videogames novos. Mas dentro da capacidade deles fizeram o que podiam, e eu imagino que eles estejam realmente preparando alguma coisa assim, né? Uma versão mais elaborada pro Nintendo Switch 2. Esse daí seria um jogo cross-gen, assim como foi o Breath of the Wild, né? O Zelda Breath of the Wild, que teve uma história muito parecida desse jogo aqui, né? Que ele tinha sido anunciado em 2014 e foi sair só em 2017. Ele sofreu vários atrasos, foram empurrando com a barriga e de repente falaram que ele ia sair pro Wii U, né? Porque tinha que sair pro Wii U, que eles já tinham prometido pro Wii U, um monte de gente tinha comprado console por causa daquele jogo de Zelda, mas que iria sair também pro Switch no mesmo dia, né? Então, pode ser a mesma história aqui com esse Metroid Prime 4. Apesar que Metroid não é Zelda, tá? Metroid tem uma fanbase muito forte, que eles são apaixonados por esta franquia, mas não é a franquia que mais vende da Nintendo. Quais que vendem mais da Nintendo? Mario Kart, Zelda, Mario de plataforma, normal, Pokémon, é isso daí que vende a rodo dentro da Nintendo. Metroid tá lá embaixo. Os últimos Metroid, se eu não me engano, o Pikmin chegou a vender mais do que o último Metroid que saiu. Mas mesmo assim, né? É uma fanbase muito boa que a Nintendo tem sim que cultivar, que lançar jogos pra eles, atualizar com novidades pra manter essa galera. Não é a franquia mais vendida? Não. Dá trabalho de fazer os jogos? Dá, mas é uma galera aí que vale muito a pena fazer jogos bons pra manter eles dentro da casa. E eu digo isso justamente porque eu não sei se Metroid Prime 4 tem a força pra lançar um videogame como o Breath of the Wild teve lá com o Nintendo Switch, né? Mas, assim, como um jogo de lançamento pro Nintendo Switch 2, esse Metroid Prime aí seria um baita de um jogaço da mesma forma, né? Mas outra coisa que essa Nintendo Direct mostrou pra gente é que a Nintendo não tá com tanta pressa, assim, de lançar o seu sucessor. A gente tava acompanhando as notícias, os comentários que estavam fazendo aí na imprensa internacional, principalmente, que os números de venda do Switch estão caindo a cada ano. Uma coisa que é normal, porque quem queria ter o videogame já comprou antes e, né, não tem porquê comprar de novo. Então, é assim mesmo, né? O ciclo de vida de um console começa meio devagar, daí dá uma subida no meio da vida, depois vai caindo até sair um console novo e voltar a subir. É assim mesmo o movimento. E justamente por isso, a gente tava achando que a Nintendo não ia lançar lá muita coisa esse ano, né? No ano de 2024, pro Nintendo Switch, porque eles estariam já guardando munição pro lançamento do outro videogame no ano que vem. No começo do ano, eles fizeram lá Direct, falando o que queria ter... Eu acho que foi final do ano passado, né? Falando o que ia ter de jogo, né? Pros próximos meses aí. Teve lá a Princesa Peach, teve um remaster do Luigi's Mansion, e nem sei mais o que que teve. Não era uma agenda de lançamentos, assim, lá, muito forte. Então, eu já tava crendo que eles não iriam lançar muitos jogos esse ano pra meter o pau no que vem já no videogame novo. E a Direct que saiu agora, mano, foi totalmente o contrário. Eles anunciaram pra esse ano um Mario & Luigi RPG novo, um jogo novo de Zelda, que vai ter a Zelda como protagonista, e isso daí são sim, né? Dois jogos bem fortes dentro da Nintendo, requentada lá de Donkey Kong, mais um Mario Party, um monte de coisa, então, tipo, tá mostrando que eles tão querendo trabalhar mais um tanto e com o Switch, sim. Não sei se é só pra ter um ano bom, né? Pra não esfriar pro próximo ano, pode ser também, ou então eles podem tá querendo dar uma esticada no Switch pra ver se ele consegue bater lá a marca de 158 milhões de peças vendidas do PlayStation 2, e assim o Nintendo Switch se tornaria o videogame mais vendido de todos os tempos, que seria algo muito bom para a força da marca da Nintendo. Segundo os dados aqui do VG Charts, que é um site que eu sempre acompanho aí pra ver esses números, que eles pegam os números que informam oficialmente. Tem até gente que fala aqui que esse número do PlayStation 2 é inflado e tal, não sei se é, mas é o que tem de oficial. Então, o PlayStation 2 tá 4 milhões à frente do Nintendo DS, que tá em segundo lugar, e o Nintendo Switch atualmente tá em terceiro lugar, com 140 milhões de peças vendidas. Eles iriam precisar vender 18 milhões de peças e meio para conseguir bater aqui o PlayStation 2 e se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos. Não sei se a Nintendo, assim, iria se importar tanto com isso, porque do top 10 aqui, 1, 2, 3, 4 videogames são deles, do top 10 de mais vendidos aí da história, mas realmente seria uma marca bem legal aí a Nintendo conseguir encabeçar essa lista, né, mais uma vez. 18 milhões é peça pra caramba, considerando aí que quase todo mundo que queria o Nintendo Switch já tem, mas espremendo um tanto aí eles conseguem, né, vamos ver se realmente é essa a intenção deles de tentar impulsionar para encabeçar a lista de mais vendidos de todos os tempos, né, ou se realmente vai ser só aí para dar um bom fim para o Nintendo Switch e conseguir engatar legal para o Nintendo Switch 2 que deve sair no ano que vem, né. Eu só sei que essa daí foi uma das melhores janelas de lançamento que eu vi de último ano de um console nos últimos tempos, né, porque normalmente a indústria faz exatamente isso, no último ano do console já dá uma freada para caprichar para o lançamento do console seguinte. Aqui foi totalmente contrário. A própria Nintendo fez isso, né, com os últimos videogames dela, principalmente o Wii U lá, o Wii U no último ano não teve quase nada, né, de lançamento para ele para fazer os jogos para o Switch. Então, realmente, esse ano do Switch aí surpreendeu bastante as estimativas que a gente estava fazendo, que bom, porque quanto mais jogo legal a gente tem para jogar, melhor, beleza? E aí, esse Metroid Prime 4, será que ele vai ser lançado em português também? Então, o próximo Zelda e o Mario & Luigi RPG, eles vão estar em português. Nintendo do Brasil já divulgou isso daí e esses dois jogos estando em português já mostra que realmente a Nintendo está bem diferente. A gente viu um ou outro jogo, né, anteriormente aí sendo traduzido, mas eram jogos com poucos textos, jogos, assim, que não daria tanto trabalho de traduzir, sabe? E esses dois aí, não, eles costumam ter bastante texto, são jogos mais trabalhosos para traduzir, não seria um projeto tão baratinho assim, então, aparentemente, agora vai, né, e os próximos jogos de Switch aí, os da Nintendo mesmo, também vão vir com localização brasileira, pelo menos os textos, né, já está ótimo aí para a gente. A Nintendo não passou mais informações ainda do Metroid Prime 4, até porque o jogo não tem uma data de lançamento ainda, só definiram uma janela, né, mas espera-se então que ele seja traduzido para português, sim, provavelmente essa informação vai sair quando eles definirem uma data para o lançamento, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí para a gente o que vocês acharam deste trailer do Metroid Prime 4. Acho que é isso daí mesmo, eles estão espremendo lá o Nintendo Switch para entregar um gráfico maneirão para a gente, uma experiência legal ou que usaram aí algumas trucagens no trailer, a gente vai ver algum downgrade quando o jogo sair mesmo. Deixe um comentário para nós, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!